O que você vai ser quando crescer? Jogador de futebol. Anivogado. Ballarina. Médico. O que o seu filho vai ser quando crescer depende do que ele aprender agora. E para um grande futuro é preciso primeiro uma grande escola. Faça a escolha certa. Colégio Madre Teresa. Educação do tamanho que seu filho merece. Matrículas abertas. Matrículas.